Felipe, você entrou como titular no jogo contra o Rio Claro, como é que você avalia a sua participação? Já deu para colocar um pouquinho mais da bola no chão desde esse último jogo? Com certeza, achei que enquanto nós estivemos em igualdade numérica, a gente foi bem, conseguimos colocar a bola no chão. Infelizmente, as coisas não aconteceram conforme a gente queria, então ficamos com um jogador a menos desde os 26 minutos do primeiro tempo. Isso dificultou um pouco, mas achei que foi bom, o time compactou bem, trabalhou bem a bola, soube segurar bem o time do Rio Claro. Mesmo com essa dificuldade de ter um jogador a menos durante boa parte da partida, quem teve em Rio Claro, quem acompanhou o jogo, viu que o Botafogo teve essa preocupação de botar mais a bola no chão, tentar sair jogando. Sentiu também essa diferença no jeito de jogar o Botafogo? Já teve um comportamento diferente nesse jogo anterior? Com certeza, a gente fez um trabalho durante a semana mais nessa parte, de trabalho de pós de bola, permanecer com a bola, para que nós possamos jogar e criar situações de gol. Como é que tem sido esses primeiros dias de trabalho com o Márcio Fernandes? Os treinamentos têm sido um pouco diferenciados, treinos diferentes? Como é que você tem visto esse começo de trabalho do Márcio Fernandes aqui no Botafogo? Um trabalho muito bom, um trabalho intenso, ele cobra bastante intensidade no trabalho, então está sendo bom. Trabalhos novos, trabalhos que priorizam exatamente isso, a intensidade e a posse de bola. E com certeza vai ajudar muito a nossa equipe. O que você acha que o time tem que fazer para entrar no caminho certo nesse Paulistão, ter uma sequência positiva, para não ter mais oscilações? Eu acho que é isso, a gente está fechado ali como equipe, cada um se ajudando, nós temos um grupo forte. E dentro de campo é continuar com essa pegada e eu tenho certeza que com a chegada do professor vai acrescentar. E a gente vai, nessa próxima partida agora, conseguir um bom resultado e embalar. Você foi um dos últimos jogadores contratados pelo Botafogo, já no decorrer da competição. Como é que está a sua questão física, você ainda não jogou ainda os 90 minutos, não foi assim lá em Rio Claro? Você acha que já nesse jogo já suportaria os 90 minutos? As suas condições físicas já estão boas? Não, com certeza. Lá em Rio Claro eu pedi para ficar, mas devido à condição do jogo, o professor Toninho, que era o interino, optou pelo Samuel, é um jogador mais agudo também e que marca bem também. Mas se continuasse lá eu estava bem sim. E para esse jogo, com certeza. Se o professor optar por mim, eu estou 100%, 100% fisicamente, bem. Se ele optar por mim e começar jogando, com certeza eu espero ajudar a equipe do Botafogo. O Mojimirim jogou ontem contra o São Paulo, rodada atrasada do Paulistão. Você viu alguma coisa do jogo? Sabe alguma coisa desse Mojimirim, que vai ser o próximo adversário, que está ali bem próximo do Botafogo, ou brigando para fugir também das últimas colocações desses 16? Eu não consegui ver o jogo, mas vi alguns lances hoje no Globo Esporte e vi que é uma equipe de qualidade também, uma equipe também que está brigando, assim como nós ali. E vai ser um jogo muito difícil, como todos os jogos são. A gente, como eu te falei, espera focar nesses dias de trabalho que o professor está dando, para a gente poder entender o que ele quer da gente e que a gente possa dar o nosso melhor no sábado.